Bom dia, senhoras e senhores. Dando continuidade a nossas atividades do mês nacional da ciência e tecnologia, hoje iremos passar o dia com nossos colegas pesquisadores e cientistas do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF. Teremos duas palestras. A primeira palestra será com o doutor Fernando Estevalli. Nanociência, conceitos ao invés de receita. A segunda palestra será com o doutor Arthur Moraes, explorando os mistérios do invés de receita, o universo com LHC. Professor Fernando Esteves, bacharel em Física pela Universidade Federal Fluminense, e doutor em Engenharia Metalúrgica e de Matérias pela COP Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-graduação em Fritz Haber Institut, em Berlim. Bolsista na Fundação Alexandre von Hobart. Bom dia, professor. Bom dia, Eliezer. Podemos começar? Passa a palavra para o senhor agora. Tá bom, então. Obrigado pelas palavras. Vou compartilhar minha tela aqui com todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse sábado de manhã. Eu trouxe para vocês aqui uma palestra que eu espero que possa inspirar a todos com o que é nanociência. Então, o que eu trouxe para vocês hoje aqui é uma palestra sobre nanociência, conceitos ao invés de receitas. E esse título, na verdade, é inspirado no trabalho do professor Helmut Schwartz, que ele escreveu um trabalho sobre química de metano, onde a maneira como ele trata esse tema é bem interessante, mostrando que a gente deve saber com grande profundidade sobre questões da natureza, sobre a natureza em si, para poder resolver problemas complexos do dia a dia. Então, primeiramente, eu queria trazer para vocês o que é nanociência. Se você conversar com químico, com engenheiro, com outros físicos, talvez eles vão trazer aspectos diferentes que eles querem trabalhar sobre essa área, mas o que é comum a todas elas é a gente entender que existe série de fenômenos naturais que ocorrem por causa do confinamento da matéria, por causa dessas estruturas estarem muito pequenas. E o nano nada mais é do que 10 a menos 9 do metro, ou então 0,0001 metros, quer dizer, o bilionésimo do metro. E ele pode tentar, a gente pode tentar ter uma ideia no cotidiano do que significa esses tamanhos. Quando a gente compara, por exemplo, aqui embaixo, na figura esquerda, o tamanho da cabeça de um alfinete, que é em torno de 1 milhão de nanômetros, a espessura de uma folha de papel, 75 mil nanômetros, e outros objetos que já estão na faixa do microscópio, microscópicas, como células de sangue, que tem uma largura aproximada de 7 mil nanômetros, até os objetos que, de fato, a nanociência está interessada em tratar. Por exemplo, ele tem o diâmetro da cadeia de DNA, que tem aproximadamente 2,5 nanômetros, ou mesmo aqui 10 átomos de carbono alinhados numa certa estrutura, que tem um comprimento de aproximadamente 14 nanômetros. Obviamente, é possível que na maioria dos sábados pela manhã, as pessoas não se interessem qual é a diferença, por que é importante 10 átomos de carbono alinhados, mas para quem está trabalhando nessa área, muitos sábados e domingos são passados pensando sobre esses aspectos. Então, o nano, na verdade, é uma faixa de tamanho, e essa faixa de tamanho compreende algo em torno de 1 a 100 nanômetros. Então, aqui do lado direito, vocês podem ver um modelozinho de uma superfície, onde essas esferas de cores diferentes representam a posição dos átomos, e aqui vocês podem ver átomos como se fossem isolados, ou eles formando pequenos aglomerados, ou até mesmo nanopartículas. Então, esse tipo de universo de como a matéria se organiza nessa escala é o interesse principal da nanociência. Mas por que não é importante? Não é porque é pequeno, é porque é diferente. E por que é diferente? Então, aqui nesse quadro, nesse diagrama de energia, eu mostro aqui do lado esquerdo como se fosse a energia, a posição que os elétrons podem ocupar numa determinada estrutura, numa propriedade, uma determinada estrutura eletrônica, e aqui do lado esquerdo vocês veem um átomo, que tem seus níveis muito discretos, como aquele do átomo de Bohr, e aqui do lado direito a gente tem um sólido, tem um nível quase que contínuo de níveis de energia. E existe uma região entre o átomo e o sólido que compreende ainda moléculas, onde a química trata muito bem, e essa região aqui, proibida a energia, que é conhecida como tipicamente aparecer em partículas, nanopartículas. Então, o fato de ter uma região proibida de energia faz com que as propriedades do sólido sejam diferentes da propriedade da nanopartícula. Isso significa que um sólido feito, por exemplo, por um metal, como um ouro, ele pode, quando está confinado em tamanhos muito pequenos, ter outras cores, ter outras propriedades. E é exatamente essa questão da dimensionalidade versus a funcionalidade, qual é a propriedade, é que a nanossciência se interessa. Então, da nanossciência, a gente precisa... nanotecnologia pra fazer nanossciência, e a gente precisa disso há muito tempo. Então, aqui tem um exemplo bem interessante de nanopartículas, vamos dizer, na Idade Média. Isso aqui é um vitral de uma catedral próxima de Colônia, na Alemanha, onde, quando a gente observa, estudar esse vitral em detalhes, a gente observa que esse vidro que foi feito no vitral, ele foi recusido na presença de metais, como ouro, prata, cobre. E esses metais, as pequenas partículas, você agrega e forma partículas muito pequenas, chamadas nanopartículas. Isso já na Idade Média. E as propriedades dessa nanopartícula são dominadas de como os elétrons que constituem essa matéria se polarizam quando você tem uma luz incidente, quando a luz interage com a matéria. E isso faz com que, então, essas cores que são observadas aqui não são pigmentos com uma tinta que foi colocada sobre o vidro, mas é realmente nanopartículas dentro da matriz de silício que absorvem cores diferentes. Então, aqui já é um exemplo de como partículas de ouro podem, ou de prata, ou de cobre, podem assumir cores muito diferentes daquelas que a gente conhece no dia a dia. Acho que ninguém gostaria de comprar um anel de ouro e descobrir depois que ele tem uma cor diferente e achar que isso é razoável. Mas quando você faz um anel de ouro nanométrico, ele pode ter uma cor diferente do que aquela que a gente costuma reconhecer como ouro. E aqui do lado direito, a gente mostra, por exemplo, um espectro que mostra a absorção ótica e o comprimento de onda, as cores. E aqui dá para observar que as nanopartículas de ouro em água, dependendo do tamanho delas, vejam bem aqui, 9 nanômetros, 22 nanômetros, 99 nanômetros, o pico de absorção que vai acabar determinando qual é a cor dessas partículas nesse meio, ele muda de posição por causa do tamanho da partícula. Então, esse é o objetivo principal da nanossciência e nanotecnologia, entender esses fenômenos. E por que esses fenômenos são importantes? Nesse caso aqui do lado direito, por exemplo, é um exemplo de como você pode usar para fazer detetores com nanopartículas. Tem vários outros exemplos em nanotecnologia, em química, em catálise, os catalisadores são compostos por nanopartículas, ou em eletrônica. Por exemplo, sensores de gás são, na verdade, dispositivos onde gases interagem com a superfície do material e modificam as propriedades eletrônicas. Então, vocês começam a verificar que vários objetos e tecnologias que a gente usa no dia a dia dependem de nanotecnologia e acabam dependendo de nanossciência. Mais um exemplo aqui interessante, a gente olha aqui, por exemplo, o grafeno, que é um material que tem sido muito conversado, muito falado, que é um material que tem aplicações em materiais compósitos, aplicações em mecânica, ou dispositivos eletrônicos e outros. Nada mais é do que uma folha de carbono que você pode, inclusive, enrolar ela para formar o que é chamado de book ball, quase uma bola de futebol nanométrica. Nanotubo de carbono, que também é muito evocado, e o próprio grafite, que você pode usar, por exemplo, em fornos de alta temperatura. Então, esse universo da nanossciência, nanotecnologia, acaba o tempo todo conversando, e é por isso que não existe uma dicotomia entre eles dois. Existe, na verdade, uma dualidade onde um se retroalimenta do outro. Então, nesse diagrama de Pascal aqui, eu tento um pouco colocar isso de uma perspectiva visual, onde aqui do lado esquerdo tem um avanço para... Relevância para o avanço do conhecimento, e do lado direito, aqui logo abaixo, relevância das aplicações industriais imediatas. Você tem lá em cima o que é pesquisa básica, você tem aqui embaixo o que é pesquisa aplicada. Você poderia dizer que aqui em cima você tem nanossciência, e logo aqui embaixo você tem nanotecnologia. E tem uma série de temas que permeiam a pesquisa básica e a pesquisa aplicada que eles acabam conversando, um precisa do outro. Então, quando você pensa em biotecnologia, você precisa estudar também propriedades químicas, propriedades da matéria, você precisa estudar em teoria da interação luz-matéria. Então, eu quero exemplificar aqui com esse quadro que existe, então, uma conversa constante entre ciência básica e nanotecnologia, em ciência aplicada. Esse exemplo que eu trouxe para vocês aqui é de um dispositivo que a gente usa para fazer microscópios, para visualizar o mundo nano. Esse aqui é um nanoposicionador desenvolvido lá no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. O que vocês estão vendo aqui, na verdade, é uma placa movendo-se sobre essa outra base. base, ela se move através de sinais elétricos que são conduzidos por esse fio aqui à esquerda, abaixo. Não sei se vocês estão vendo o meu mouse aqui, com a mãozinha. E tem uma cerâmica pieza elétrica aqui que é conhecida para fazer fones de ouvido, microfones. Mas se você souber controlar essa cerâmica pieza elétrica com precisão, você pode fazer com que esse nanoposicionador, que é um nanoposicionador, mova-se pequenos passos. Se eu colocasse aqui um passo nanométrico, ninguém conseguiria ver a olho nu. Mas aqui ele está se movendo pequenos passos nanométricos em grande quantidade. E a gente pode ver essa placa movendo-se em respeito à base a alguns milímetros, alguns micros. Então, esse é um nanoposicionador que pode ser usado na indústria e é usado no laboratório cotidianamente para fazer imagens desse nanomundo. Então, esses são alguns exemplos interessantes de nanossciência e nanotecnologia caminhando junto. E essa nanossciência e nanotecnologia ela se manifesta em diversas áreas de atuação do homem e das mulheres. E eu trouxe alguns exemplos de problemas que a gente trata também lá nos laboratórios do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas que mostram esse casamento da necessidade de se entender com grande profundidade os conceitos da nanoscala. Então, aqui eu trouxe um exemplo do que seria nano na geração de energia. E aqui é um exemplo de um dos temas que a gente trabalha que é a fotossíntese artificial ou geração de energia renovável. E nesse quadro aqui do lado esquerdo eu tento exemplificar para vocês o que seria, por exemplo, essa fotossíntese artificial e por que isso é um problema nano. Então, aqui nesse quadro, na parte de cima vocês estão vendo o que é fotossíntese como a gente conhece. É a conversão de dióxido de carbono em água pelas plantas, pela natureza utilizando luz solar para formar glicose, para formar açúcares e um dos produtos disso dessas reações que ocorrem nas plantas é oxigênio, libera oxigênio. Então, para que essa reação ocorra a luz é utilizada a natureza, as folhas, as plantas elas captam luz solar e aí convertem essas moléculas fazendo trocas de elétrons e prótons em moléculas mais complexas os açúcares que a gente tanto precisa. Uma parte da pesquisa em nano, por exemplo é essa de fotossíntese artificial que para químicos e biólogos eles podem tratar aspectos diferentes disso mas um dos aspectos que os físicos se interessam é o que eu estou tentando representar no quadro abaixo vocês estão vendo aqui uma molécula de água e essa molécula de água pode ser convertida se você utilizar nanopartículas de titânio por exemplo e aqui tem um exemplo aqui dessa tentando representar as partículas de titânio se você iluminar as partículas de titânio na presença de água você pode dissociar a água formando hidrogênio e oxigênio e hidrogênio é a energia do futuro é a energia limpa e se você conseguir produzir a energia que é o hidrogênio, o gasoso através de um processo que é limpo porque está utilizando simplesmente a luz solar você está no melhor dos mundos da energia renovável, né? Bom, e como é que isso ocorre então nessas nanopartículas? Então aqui está representado do lado direito uma nanopartícula uma imagem meio que auto-explicativa onde o funcionamento das nanopartículas depende da absorção de luz está aqui representada por essa cobrinha que é laranja e a absorção de luz então gera elétrons e buracos na superfície desse material dessa nanopartícula que convertem então pequenas quantidades de hidrogênio em hidrogênio atômico e pequenas quantidades de oxigênio e aí uma série de reações em cadeia levam a formação logo aqui acima de hidrogênio gasoso então esse processo ele depende fundamentalmente de dopagem de pequena quantidade de material dentro dessas nanopartículas de titânio e depende do conhecimento preciso de qual é a fase do óxido de titânio que está atuando para esse processo então vocês podem conhecer mais aqui nos trabalhos que a gente está citando logo aqui abaixo mas esse é um exemplo muito importante de nanotecnologia atuando em energia nanotecnologia na indústria de materiais então processos fundamentais que ocorrem no grafeno por exemplo eles são muito importantes para a gente fazer essa tecnologia de grafeno e adiante quer dizer ninguém vai produzir um produto onde você precisa de um insumo e você compra o material e não sabe se aquele material ele tem a qualidade desejada então você precisa fazer por exemplo como o pessoal do Mimetro faz nanometrologia disso e uma das maneiras de fazer isso é um exemplo esse exemplo que eu estou colocando aqui para vocês do lado esquerdo tem uma imagem com a resolução atômica vocês estão vendo a posição dos átomos onde está mais claro e onde está mais escuro onde não estão os átomos e aqui do lado tem uma estrutura para indicar os átomos e essa superfície é muito bem organizada e à medida que você cria defeitos dentro do laboratório fazendo nanociência que é a figura do lado direito vocês estão vendo aqui um defeito pontual é um ou dois átomos que estão faltando nessa estrutura que foi induzido por um experimento de bombardeamento de íons e quando você cria esses defeitos você pode acompanhar esses defeitos por imagem mas mais importante você pode acompanhar por espectroscopias como essa aqui que é muito importante que é a espectroscopia ramão lá do direito então algumas bandas alguns picos desse espectro que vocês estão observando como está indicado aqui D, G e D linha eles indicam o quanto tem de defeito nesse material então se você conhece o quanto você colocou de defeito e o quanto você tem de resposta espectral você voa lá tem a possibilidade de quantificar esses defeitos e agora você pode produzir um produto que vai ser insumo para uma indústria por exemplo de grafeno que tem a qualidade desejada então um dos desafios da nanotecnologia em nanomateriais é você precisa produzir o material e você precisa garantir que o material tem as características desejadas porque senão você não produz produto nenhum de qualidade outro exemplo importantíssimo é dentro da engenharia química a área de indústria de transformação principalmente em catálise então esse exemplo que eu trouxe para vocês aqui é da síntese de metanol em catalisadores baseado em cobre e óxido de zinco então essa imagem aqui do lado esquerdo aqui do grupo do Robert Schloger é muito interessante porque ela mostra uma coisa que é duplamente nano vocês estão vendo aqui nessa imagem aqui de transmissão uma nanopartícula de cobre que está com a cor rosa e sobre ela tem esse filme meio verdeado aqui que é feito que ocorre naturalmente na hora que você produz esse nanocatalisador de óxido de zinco um óxido de zinco muito especial que forma camadas muito organizadas que estão representadas nessa estrutura aqui do lado direito e essas camadas organizadas conferem esse óxido de zinco propriedade completamente diferente do óxido de zinco que a gente encontra por exemplo em pigmentos ou no próprio protetor solar que a gente usa porque ele é utilizado lá também então ela é nano porque são nanopartículas de cobre e ela é nano porque tem um filme super fino que tem propriedade muito diferente do que a gente conhece do ponto de vista macroscópico então esse é um exemplo importante na catálise é um exemplo de grande valor para o desenvolvimento de produtos de grande valor agregado outros exemplos dentro da catálise você pode levar para a própria exploração do nióbio que a gente tem falado bastante no Brasil tem um trabalho do professor Martins aqui abaixo citado também que fala por exemplo como a gente deve ir a fundo no conhecimento do nióbio do óxido de nióbio para tentar agregar valor por exemplo nesse metal então convido vocês a procurarem mais a respeito tem mais dois exemplos para trazer para vocês e aqui é da indústria extrativa vai ter nano na extrativa? também vai ter nano na extrativa aqui o exemplo da indústria de óleo e gás um dos processos importantes de recuperar óleo é você tentar fazer processos que você consiga tirar aqui do lado esquerdo eu estou tentando representar para vocês uma frente aqui de gás ou de óleo tentando retirar óleo dos reservatórios por exemplo de carbonatos ou arenitos e a maneira que esse óleo a maneira como esse óleo está aprisionado dentro desses reservatórios são dentro de poros muito bem definidos e a interação desse óleo com as interfaces de carbono elas são fundamentais para a gente conseguir do ponto de vista químico pensar em processo para retirar mais óleo então aqui do lado direito tem uma área de pesquisas conhecida como recuperação avançada de petróleo onde você injeta água não água do mar você muda a composição de milhares de toneladas de água do mar para ela ter uma característica fisico-química que possa tirar esse óleo desse reservatório então eu vou tentar passar um pouco mais rápido nesse slide aqui para a gente finalizar a palestra mas aqui do lado esquerdo tem um trabalho do grupo do Caetano Miranda por exemplo do ponto de vista teórico de como essas interações das moléculas acontecem na superfície dessas rochas de reservatório e do lado direito alguns trabalhos que a gente tem feito de imagens que mostram por exemplo óleo na superfície da calcita a temperatura ambiente e óleo a temperatura de 60 graus e a gente vê que tem modificações nessas imagens que estão relacionadas à temperatura obviamente porque a gente está variando a temperatura mas estão relacionadas com as interações nas interfaces nessa interface entre o óleo e a superfície e por último eu quero trazer um exemplo que ainda é mais desconhecido talvez para esse universo nano que é na indústria de mineração quer dizer é de grande importância na indústria de mineração você conseguir concentrar o minério e aí um exemplo que eu trago para vocês aqui é do minério de ferro a maneira como você concentra o minério de ferro é através de um processo de flotação onde você controla as condições fisico-químicas do meio e altera a hidrofobicidade e a hidrofilicidade das partículas que estão lá dentro que são normalmente no itabirito quartzo e óxido de ferro então algo extremamente importante é entender como as moléculas absorvem nessa superfície então nessa imagem aqui à esquerda eu trago três imagens de diferentes planos cristalinos dessa amatita e como moléculas de amido que é o que se usa para deprimir esse mineral elas absorvem completamente diferentes orientações dessa superfície e também depende da composição química da molécula do próprio amido então aqui do lado direito tem alguns modelos que a gente tem desenvolvido por exemplo de moléculas absorvendo de maneiras diferentes na superfície da hematita e o resultado muito interessante sobre essas ideias que a gente conseguiu aprender sobre como essas interações ocorrem já estão sendo explorados aqui pela doutora Gabriela Fernandes e pelo professor Laurindo da USP da Leal que já mostra em teste piloto que essas ideias que a gente desenvolve em nanociência permitiram o aumento da recuperação do ferro de um valor significativo aproximadamente 5% o que significa 5% e milhares de toneladas de minério extraído em diversas minas em todo o Brasil bom com isso eu quero terminar minha palestra colocando aqui uma mensagem para casa do Take Home Message de uma música de uma poesia do Rumo dos Ventos do Paulinho da Viola que eu acho que tenta sintetizar o que eu quis trazer para vocês aqui sobre como é importante a gente saber os conceitos mais do que as receitas e na letra ele fala que a toda hora rola uma história que é preciso estar atento a todo instante rola um movimento que muda o Rumo dos Ventos quem sabe remar não estranha então eu acho que quem sabe exatamente o que está acontecendo na natureza com grande profundidade pode propor então soluções para esses problemas complexos que aparecem todo o tempo então obrigado pela atenção eu acho que a palavra agora vem para o Arthur meu colega do CBPF então espero conversar com vocês mais tarde obrigado professor Fernando Estavale bem interessante a palestra agora vamos ter uma palestra agora com o professor Arthur Moraes explorando os mistérios do universo com LHC o professor Arthur Moraes possui graduação em física pela Universidade Federal de Goiás mestrado em física pela Universidade Federal de Goiás e doutorado em experimental parte física da University of Sheffield Sheffield é Sheffield desculpe como pesquisador associado na University of Glasgow no Reino Unido né professor isso na Escócia no Reino Unido isso a palavra é sua agora por favor ok bom dia a todos muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com vocês sobre o trabalho que a gente faz como foi anunciado eu sou o professor Arthur eu vou tentar aqui compartilhar alguns slides com vocês e vamos ver não sei se está funcionando acho que sim foi ok e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a área de trabalho minha como foi dito aí eu sou um pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e eu também tenho desenvolvido muito do meu trabalho junto a uma instituição internacional de pesquisa que é o Laboratório Europeu para Pesquisas Nuclear que é o chamado CERN né e eu vou tentar nessa palestra fazer cumprir um grande desafio que é em 20 minutos tentar passar rapidinho com vocês um pouco do trabalho que nós fazemos lá junto ao CERN e outros laboratórios similares ao CERN vou dar uma ideia de como que nós fazemos física de partículas nesse século 21 que nós estamos vou falar dedicar um tempo a explicar um pouco o que que significa esse LHC né o Large Hadron Collider e falar um pouco já das grandes dos grandes resultados que foram obtidos com esse experimento e também no finalzinho eu espero que dê tempo de eu poder mostrar para vocês alguns exemplos de inovações tecnológicas que são geradas a partir do trabalho que nós fazemos lá mas o título da palestra você deve ter notado é Mistérios do Universo né existe uma conexão muito próxima entre o que nós estudamos em física de partículas que é o mundo do muito pequeno com o mundo do muito grande essa animaçãozinha que vocês estão vendo ela basicamente é uma representação do que que seria um evento que nós chamamos de Big Bang onde você tinha o início né do surgimento do nosso universo e hoje nós sabemos que esse fenômeno que a gente chama de Big Bang que deu origem a tudo que a gente percebe como o mundo material né as estrelas planetas a nós mesmos isso é um fenômeno que aconteceu aproximadamente 13.7 13.8 bilhões de anos atrás agora quando a gente olha as primeiras estrelas e até mesmo antes da formação das primeiras estrelas a gente tem que entender como que se formaram os primeiros elementos químicos na natureza e isso é um fenômeno que aconteceu muito muito rápido se você olhar nesse slide aí você vai ver que se estima que o Big Bang tenha ocorrido num espaço de tempo num período de tempo de 10 a menos 43 segundos isso é um 0,4201 segundos é algo assim que a gente não consegue nem conceber o que que é mas você vê assim os primeiros bloquinhos dos núcleos atômicos que a gente chama de prótons e nêutrons foram formados em 10 a menos 4 segundos após o Big Bang os primeiros elementos químicos foram formados aproximadamente 300 mil anos após o Big Bang tudo que a gente vê com satélites como por exemplo o Hubble essas imagens bonitas que a gente vê de tempo em tempo saindo na mídia elas representam basicamente o espectro de luz que foi gerado pelas estrelas e essas estrelas foram geradas há mais ou menos meio bilhão de anos após o Big Bang bom e como que a gente estuda então o que ocorreu antes a gente basicamente tenta responder essa pergunta que é uma pergunta que permeia toda a história da humanidade desde o homem da caverna até o cientista moderno do que que o mundo é feito né como que a gente pode tentar entender como que esses blocos de matéria que compõem esse universo nosso foram feitos bom a ideia de componentes de matéria ela não é nova os gregos já tinham um conceito de átomo a própria palavra átomo vem lá dos gregos e você deve estar familiarizado com essa tabela que está aí do lado direito a famosa tabela periódica dos elementos químicos e ela basicamente ela dá pra gente os ingredientes que você pode ir juntando pra formar por exemplo água pra formar por exemplo minérios pra formar por exemplo seres humanos você pega por exemplo duas partezinhas de hidrogênio que é o primeiro elementozinho que está em verde ali com uma partezinha aqui de oxigênio você tem uma molécula d'água isso durante a metade do século da segunda metade do século XIX e início do século XX era a nossa concepção de componentes fundamentais da matéria hoje nós temos uma concepção que vai além disso nós sabemos por exemplo que os próprios núcleos atômicos são formados de objetos ainda menores e isso que você vê aqui nesse slide é uma visão atualizada da tabela periódica dos físicos de partículas a gente sabe que existe no universo duas classes de partículas que compõem a matéria nós temos esses caras que estão em roxo que a gente chama de quarks esses que estão em verde que nós chamamos de leptons e tem uma terceira categoria de partículas que transmitem as interações fundamentais então essa que se você me permite dizer é uma visão bem mais enxuta da tabela periódica é uma visão um pouco mais moderna do que a gente tem de componentes fundamentais da matéria note que nessa tabela aqui apenas esses elementos que estão nessa primeira coluna aqui são os elementos que a gente encontra no universo 13.8 bilhões de anos depois de que aconteceu o Big Bang os outros elementos dessa tabela que você vê aqui eles precisam de muita energia ou de muita temperatura para poderem existir eles tendem a decair muito rápido bom eu vou fazer uma pausa aqui para a gente falar um pouco sobre fruta se você olha essa figura que eu estou projetando eu te pergunto que fruta que é essa se você tem um certo conhecimento de fruta você vai falar bom isso aqui é uma goiaba e eu posso te fazer uma segunda pergunta qual tipo de goiaba que é essa é uma goiaba branca ou uma goiaba vermelha e aí você para um minutinho para pensar como que a gente pode saber isso a não ser que você seja um alguém que tem um pomar de goiabas que entenda extremamente bem da cultura de goiabas você pode analisar sei lá o formato das folhas ou o formato da própria fruta e dizer só de olhar isso aqui é uma vermelha isso aqui é uma branca para leigos como nós a maneira da gente entender como essas goiabas são formadas a gente tem que parti-las a gente tem que basicamente quebrar a goiaba para olhar o que há dentro dela e é basicamente esse mesmo conceito essa mesma ideia que nós usamos na física de partículas nós temos basicamente três componentes fundamentais para o trabalho que nós fazemos nós usamos aceleradores de partículas e aqui você tem algumas imagens desses aceleradores de partículas desde uns simplesinhos que você pessoal que ainda tem TV a tubo de imagem pode ser que alguém tem ainda eles tem um mini acelerador de partículas que a energia elétrica que entra através do fio da tomada ali ela vai basicamente produzir direcionar esses feixes de elétrons na tela da sua TV para produzir imagem mas tem aceleradores um pouco mais extremos você tem aceleradores lineares como esse que você está vendo aqui no meio do slide que é um acelerador que tem uma milha de braço onde ele acelera elétrons e uma outra milha de acelerador onde eles aceleram a antimatéria do elétron pósitron e produzem a colisão desses feixes aqui no meio tem aceleradores circulares como esse que você está vendo aqui na parte de baixo do slide onde você tem por exemplo um dos anéis acelerando prótons um outro anel acelerando antiprótons e por que a gente faz isso? uma das motivações é a gente partir o núcleo atômico e partir as partículas subatômicas mesmo mas uma segunda motivação vem da teoria da relatividade do nosso ilustre professor Albert Einstein que você está vendo aí na figura Einstein mostrou que energia e massa tem uma conexão muito íntima então se você tem uma quantidade grande de energia você consegue produzir massa e você consegue produzir à medida que você tem mais e mais energia você consegue produzir massas maiores e maiores se a gente volta a analogia lá da goiaba a gente não só vai quebrar a goiaba mas a gente pode produzir uma goiaba super massiva uma goiaba gigante que não existe na natureza os aceleradores de partículas permitem a gente fazer isso a gente não só estudar o que existe dentro das partículas mas também produzir partículas muito massivas que nós não vemos no mundo natural da maneira como a gente está hoje mas a gente não precisa só dos aceleradores a gente precisa fotografar de alguma maneira o que acontece quando a gente está quebrando essas partículas subatômicas e para isso a gente usa os detetores de partículas esse que você vê nessa imagem do slide aí é o chamado CMS ele tem uma geometria cilíndrica ele parece um rocambole se você olhar você vê que ele tem várias camadas e cada camada dessa ela tem uma função cada parte desse detetor que são instrumentos gigantescos esse aqui por exemplo ele tem 16 metros de altura 26 metros de comprimento pesa aproximadamente umas 13 mil toneladas mas cada camada desse detetor como você vê na animaçãozinha é responsável para ajudar a gente a identificar tipos diferentes de partículas então a gente precisa desse equipamento grande que é uma super câmera digital o terceiro componente são computadores se nós fôssemos gravar todos os dados que nós produzimos no RHC em um ano a gente e a gente fosse gravar isso em CDs ou DVDs a gente produziria uma pilha de aproximadamente 20 quilômetros de altura de DVDs é muito dado a gente trabalha com dados da ordem de petabytes se você parar para pensar no teu computador aí você deve ter alguns centenas de gigabytes quem é mais investido aí na tecnologia da informação deve ter alguns terabytes mas no RHC por ano a gente produz dezenas de petabytes de dados então a gente precisa de centros computacionais como que você vê na parte inferior do slide bom junto a esses três componentes o principal centro mundial onde nós fazemos essas pesquisas com aceleradores com detetores e com os supercomputadores que nós usamos os clusters de computadores é o CERN que é o Laboratório Europeu para Pesquisas Nucleares você está vendo aí uma vista aérea de aproximando do CERN algumas imagens do nosso laboratório lá o CERN é uma instituição que tem pouco mais de 60, 65 anos é uma instituição voltada para colaboração internacional o Brasil é parte dessa colaboração são mais de 10 mil cientistas do mundo inteiro que trabalham para montar esses equipamentos como vocês estão vendo aí nas imagens esse aí em particular é um detetor que eu trabalho o CMS esse outro que você está vendo aí já é um outro detetor que também está analisando dados do LHC que é o Alice e você vê aí imagens dos túneis onde nós passamos os aceleradores e fazemos todo o processo de preparação dos feixes para fazer as colisões de partículas bom mas uma coisa que já me perguntaram o que significa essa palavra radrons radron é uma palavra o termo LHC vem do inglês é uma sigla para Large Hadron Collider a tradução em português seria grande colisor de radrons radrons nada mais é que uma classe de partículas subatômicas que são compostas de quarks eles são por exemplo a gente tem outros exemplos como o próton ou os mesons por exemplo então basicamente a palavra só significa isso a gente tem um acelerador que colide partículas que são compostas de quarks e aqui eu vou dar uma ideia para você de como que isso é feito nós temos então um túnel de aproximadamente 27 quilômetros de circunferência onde prótons são acelerados a uma velocidade próxima da velocidade da luz e quando esses prótons chegam a 99.99999999% da velocidade da luz a gente promove a colisão deles dentro dessas estruturas que eu chamei de detetores de partículas e analisando os pedaços dessas colisões a gente analisa o que? a gente analisa a velocidade que as partículas foram produzidas a energia das partículas se ela tinha carga elétrica ou não quanto qual que era a natureza dessa partícula a gente combina essas informações para poder explicar o que que houve naquela colisão o nosso objetivo dos cientistas que trabalham no RHC é tentar então puxar a fronteira do nosso conhecimento de como que a natureza da matéria elementar funciona e um dos grandes sucessos que nós tivemos já estamos funcionando há pouco mais de 10 anos um dos grandes sucessos que nós temos é tentar explicar o mecanismo pelo qual as partículas adquirem massa eu não sei quando foi a última vez que você subiu na balança mas tem esse período de pandemia que a gente está preso em casa tem muita gente que se sente mais ou menos igual a senhorinha aí no canto direito do slide não gosto de nada do que vê da balança inclusive eu mas no mundo das partículas isso acontece também as partículas se você olhar nesse gráfico aqui nesse slide você vê que elas tem massas diferentes e um grande mistério para os físicos foi tentar sempre explicar por que que você tem partículas que aparentam ser semelhantes mas tem massas tão diferentes esses senhores aqui o Peter Higgs François Anglais e Robert Brood bolaram uma teoria que explica isso a ideia deles era a seguinte olha deve existir no universo um campo potencial que é o que vocês estão vendo aí na animação e todas as partículas que estão no universo interagem com esse potencial de alguma maneira esse potencial eles chamaram de potencial de Higgs e à medida que as partículas passam por esse campo potencial a interação delas com o potencial determina se elas vão ter ou não uma massa maior ou menor então você vê que partículas passam e quase inocentem o potencial do campo de Higgs então a massa é pequenininha e outras partículas como essa que você está vendo aí tem uma interação muito forte com o campo de Higgs e aí elas adquirem uma massa muito grande porém se você se essa ideia fosse correta ela previa a existência de uma partícula nova se a partícula associada ao potencial de Higgs eles chamaram essa partícula de bóson de Higgs mas um grande problema que a gente tinha era tentar determinar onde que estaria esse bóson de Higgs para quem está olhando o slide ele está ali e como que a gente procurou como que a gente descobriu esse bóson de Higgs basicamente olhando os fragmentos dele o tempo de vida dele é muito muito curto de ordem de 10 a menos 22 segundos com os efeitos da relatividade é um pouquinho mais mas a gente tem que observar ele através de reconstrução por exemplo você pode reconstruir dois fótons que saem do decaimento dele ou quatro léptons e o fato é que depois que nós iniciamos a operação do LHC três quase três anos dois anos e meio depois que nós iniciamos nós conseguimos coletar dados suficientes que é o que você vê aqui no slide para a gente provar que realmente existia essa partícula e se existia essa partícula nós conseguimos provar então que o mecanismo proposto pelos pelo Peter Higgs e o François Engler estaria correto e isso levou a eles receberem o prêmio Nobel de Física em 2013 aí você fala assim pô mas tinha um terceiro cara lá pois é o terceiro cara o Robert Brute havia falecido e o prêmio Nobel não é dado apóstumamente então Peter Higgs e François Engler receberam o prêmio Nobel porque o modelo que eles criaram estava certo eles falam assim bom, ok LHC descobriu o bóson de Higgs mas e o que mais? bom, existe nós sabemos que a física a teoria física que nós temos para explicar o nosso universo não está completa essa teoria nós chamamos ela de modelo padrão existe alguns problemas por exemplo existe a questão da matéria escura se você pega tudo que nós conhecemos sobre o universo a gente consegue explicar aproximadamente 5% do total da massa estimada do universo existe 95% que nós não conhecemos então se você olha por exemplo o movimento de rotação das galáxias e você vê por exemplo assim as estimativas que se esperaria da velocidade da rotação das galáxias você deveria obter algo que seguisse essa linha vermelha no gráfico do slide mas quando a gente mede isso, a gente faz uma observação a gente vê que na verdade dá um resultado muito diferente e o que explica esse resultado? uma das explicações é a existência de um tipo de matéria que nós não sabemos o que é e que a gente chama isso de matéria escura o LHC tem possivelmente a chance de produzir esse tipo de matéria para a gente poder estudá-la também existe outras questões também existe uma quebra de simetria na natureza entre a produção de matéria e antimatéria para cada 10 bilhões de partículas pares de partículas produzidas depois do Big Bang houve o excesso de uma partícula de matéria a mais comparada com as de antimatéria então você tem 10 bilhões de antimatéria 10 bilhões e uma partícula de matéria é esse unzinho de diferença basicamente que permitiu a gente ter o universo da maneira como a gente tem agora a pergunta é por que acontece isso? nós também estamos investigando isso com o LHC com os experimentos que nós fazemos por lá bom, mas é basicamente isso? não, tem várias outras coisas que eu infelizmente acho que meu tempo já está acabando eu não vou ter chance de abordar muitos mas eu quero só mencionar dar uma olhada nesse slide ele tem aqui do lado esquerdo várias áreas tecnológicas que nós precisamos desenvolver nós precisamos desenvolver para fazer os experimentos funcionar criogenia vácuo eletroímã supercondutores etc e aqui do lado direito nós temos áreas que se beneficiam dessas tecnologias que vão desde aplicação médica da indústria aeroespacial preservação do meio ambiente essa chamada indústria 4.0 e por aí afora vai eu vou só mostrar três exemplos bem rapidinhos um deles eu acho que não sei se vocês já ouviram dizer mas o sistema que nós chamamos de World Wide Web o WWW foi inventado no CERN no fim dos anos 80 começo dos anos 90 por cientistas do CERN para permitir a gente justamente fazer esse compartilhamento de informação você deve ter lembrado que eu falei da pilha de dados que nós produzimos lá então era importante que a gente compartilhasse essa informação agora hoje em 2020 nós não precisamos nós precisamos ir além não basta apenas compartilhar a informação nós precisamos compartilhar a capacidade de processamento de dados então ao invés de você fazer uma análise computacional que demora sei lá um dia aqui no teu laptop usando esse sistema que nós chamamos de grid você consegue cortar esse tempo de computacional para 10 minutos por exemplo usando um sistema que compartilha CPU de vários computadores esparramados pelo mundo inclusive aqui no Rio de Janeiro nós temos várias sites que fazem parte do sistema grid existe também aplicações na área de medicina eu vou mencionar duas só que eu acho bem interessante isso que vocês estão vendo aqui é um tipo de aplicação onde nós usamos feixes de partículas que são customizados para tratar certos tipos de câncer o tratamento tradicional um dos tratamentos tradicionais para câncer usa o que a gente chama de raios X a radioterapia e se você vê nessa animação que está mostrando aqui o raio X que são fótons de alta energia eles basicamente vão atacar o tumor que está alojado aqui no paciente mas também vão atacar células saudáveis que estão em volta desse tumor então você tem um certo efeito colateral nós conseguimos usando um feixe de prótons por exemplo isso a gente chama de proton terapia fazer uma mesma irradiação do tumor só que olha só o efeito que nós conseguimos produzir com esse feixe de prótons é muito mais localizado nós conseguimos fazer o feixe na verdade no próprio formato do tumor que tem alojado no paciente e você tem um efeito colateral muito muito menor isso é uma tecnologia que já está sendo usada em vários hospitais mundo afora e a gente tem esperança que um dia a gente possa também ter isso aqui no Brasil e tem um outro projeto que eu trabalhei um tempo com colegas quando eu estava lá no Reino Unido que é o desenvolvimento eu falei que detetores tiram fotografias das partículas esse material esses equipamentos que nós usamos para fazer essas fotos a gente chama isso de detetores nós podemos fazer versões pequenininhas deles miniaturizadas e eles podem funcionar como retinas artificiais então o que você vê aqui é parte de um estudo que está sendo feito onde pessoas que nasceram cegas por não ter uma retina recebem o implante desse chipzinho esse chip é conectado ao nervo óptico que a pessoa já consegue ver certas tonalidades formatos etc é um trabalho que está em evolução mas está permitindo pessoas que nunca enxergaram poder ver então eu estou encerrando o LHC ele é o maior projeto científico em atividade da atualidade como eu disse ele agrupa milhares de pesquisadores de vários países do mundo e isso é muito interessante isso é muito excitante participar disso a gente vê a história e os livros de física serem reescritos nesse projeto e a gente não só faz isso a gente desenvolve tecnologias que também são usadas para beneficiar a humanidade em várias áreas eu não tive chance de mostrar muitas mas se você quiser me contactar depois a gente pode conversar mais sobre isso eu vou encerrar com essa frase do Isaac Newton que ele diz what we know is a droplet what we don't know is an ocean em português isso é o que nós conhecemos é uma gota o que nós não conhecemos é um oceano quer dizer existe muita coisa para a gente ainda entender sobre esse lindo universo que nós temos para viver e eu deixo aqui as minhas informações de contato e eu agradeço a atenção de vocês muito obrigado obrigado eu nós né que agradecemos a excelente palestra dos doutores né e lembrando que esses vídeos né e os vídeos do mês nacional de ciência e tecnologia estão no nosso site snct.nct.nct.gov.br e aproveitando o gancho vou pedir para os coordenadores lembrando que os coordenadores para cadastrarem suas atividades no nosso site isso é muito importante para tanto para a semana nacional de ciência e tecnologia como para o mês nacional de ciência e tecnologia obrigado doutores mais uma vez excelente palestra obrigado obrigado bom dia bom dia